A CIDADE NO BRASIL 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 Olhem, podemos usar isto para subir para o marido. Eu ajudo-te. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sabe, isto deve resultar. A CIDADE NO BRASIL Sabes, até podias ajudar. Se quisesses. Não, é preciso, vocês vão sair. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está presa? Dás-me uma ajuda? Claro Agora a linha já está alinhada De volta para a carruagem Está quase Merda! Cuidado! Estava à espera desta Estão bem? Ótima Ah, sim Mas lá se foi o nosso caminho lá para cima Pois, talvez haja um caminho mais direto Népia, não dá O caminho por aqui está bloqueado Ah, fantástico Não podemos levar agora É alto Sam Deves ser alto o suficiente para chegar à escada Vá, eu ajudo-te Eu dou-te uma mão Quantos mais, melhor? Sim Eu, eu, eu estou na boa com isto, claro Quando quiseres Toda merda parece Merda Desculpem Ei, há algumas escadas a mais por aí, Sam? Vou dar-me um estudo Têm sido uns dias marados, não é verdade? Sim, bem Não esperava que o Sam Drake voltasse a entrar na minha vida Sabes, também não tinha a certeza se podia confiar em ti Tinha de testar-te um pouco Isso incluiu fazer-me esperar por ti durante duas horas numa zona de guerra? Testar-te foi a minha paciência Sabes, dessa vez eu estava mesmo atrasada Havia uma miúda no mercado que me vendeu um lenço Ela era muito persistente Deve ser verdade Ei, voltem para os carris Encontrei aqui uma coisa que nos vai ajudar Ok, caminho Ok, Sam O que é que tens aí? Eu Encontrei um caixote Claro que encontraste Vá, eu empurro Espera, só isto não vai ser suficiente Oh, sim, bem visto Ahn Trazemos a carruagem até aqui Vemo-nos a meio do ca... Boa, isso é que é usar a cachimónia A quê? É a tua... A cachimónia, quer dizer a cabeça Tem que usar a cabeça Não foi isso que imaginei Era religio Não é isso? Vocês, as duas estão a fazer um ótimo trabalho Ok, estou pronta Com certeza Com certeza Vai e volta Perfeito Vamos Ok, podes subir É a tua vez, menina Ross Não me chames isso Pois sabes, chama-se Cortesia profissional Bem, nesse caso, chama-me Senhora Pois não Eu não consigo fazer isso Olhem Estamos quase lá Sam Podes usar a minha corda Continua Ele pode usar a minha Faça parte do clube das cordas Que honra Está livre Vamos Toma, tenho a tua corda Obrigada Bem, isto está a ficar cada vez melhor Entre homens do Asab e da Shoreline Devem estar ali pelo menos uma dezena de gajos Espera O que estará no caixote? Armas, munições, talvez Talvez Pensava que a Shoreline não vendia armas? Não Eles não vendiam Esqueçam lá o caixote e a presa Ali está o Asab Com Porca Quem? O meu antigo tenente Eu lembro-me deste tipo Sim, lá está ele Com aquele cabelinho maravilha Não é? Ah Ela entende Ok, o acordo está feito O teu orca tem a presa Vamos lá tirar-lhe Ei, ou, 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 esperem E que tal termos um plano? Como disse, estão ali pelo menos uma dezena de gajos Relaxa Vivos mais tempo Estou tão orgulhosa Ou foi isto? Paparem as armas Os policiais não respondem Portanto há trabalho a fazer Tenham especial cuidado com o nosso Entendido? Oh, que bom O meu licóptero levantou voo Bem, lá vai a nossa presa Não Eles vão ficar por aqui Até limparem a zona Limpar? Estás a falar de nós? Vamos lá A bater essa merda Estes rebeldes são cabos meus Espero que tenham bons girasiadores Ah, nem me digas nada Já gastei quase tudo o que ganhei na ilha O meu irmão diz que eu te tirei um vestido Tu? Estilo? Boa sorte Ah, mas não percebi nada do que eu me disse Tu devias diversificar o transporte logo? Cerveja, armas, gajos Já é bastante diversificado Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não fui eu que me rebaixei ao vender armas a rebeldes destrambilhados Lá estás tu, hein? Lá estás tu! Sempre tão pouco ambiciosa Achas mesmo que a minha ideia era trocar isto por munições? Estou nas tintas! Passa para cá, presa! Que pena! Vais perder o fogo de artifício Não te volto a pedir Ok Apanha! Arma! Bons tiros Obrigada Um pouco de dispersão a mais mas... Sai de cima de mim já! Pronto! Está bem! Ah! Ai! Ai! Importas-te que... Dê uma olhadela nisso? Aham! Sabes, um terço disso também é meu! Só recebes metade da Chloe Ok! Eu sei que és nova nisto, mas estas coisas não funcionam assim Vê isto como uma taxa pelo serviço Nem pense, espera lá um pouco É uma bomba Isto... Isto... O quê? Ah, meu Deus! O Asav trocou a presa por uma bomba Fogo de artifício E isto é enorme? Sim As linhas de comboio atravessam a cidade Pelo mercado Vamos à cidade mais próxima Avisar as autoridades Já será tarde Se isto explodir milhares vão morrer E... isso é realmente terrível Mas nós conseguimos o que queríamos Eu... O quê? Não estás a pensar em ir atrás daquele comboio? É na boa Então, tens um plano? Não me parece que isso seja um requisito nesta organização Vais mesmo deixá-la fazer isto? Não, eu... Quer dizer, ela tem razão Merda, eu não sei, está bem? Isto não é a nossa luta Tu própria o disseste Mesmo que apanhes o comboio É impossível desarmar a bomba Pois é Ótimo Então nós avisamos as autoridades Esta não é a nossa luta É a minha luta Se a bomba explodir na cidade Vai começar uma guerra civil Não posso virar as costas Estou farta de virar as costas Vais morrer Eu vivo com isso Ei! Guarda a minha parte da presa Ok? Pelo simples não, certo? Ah... Que foi? Não me vais deixar aqui sozinho com ela Sai! Não! Esse lugar é meu Está bem Eu sento-me cá atrás O que foi? Se tiveres ideias sou toda a ouvir Uma agulha! O quê? Ali à frente Uma agulha Se conseguirmos lascar Desviamos o comboio Ganhamos tempo Ok, parece-me bem Calma! Merda! Merda! ไ!!! Falle eining! Ferreira! F1f2f4f3s Passa me채1f4f6f4va11f1f... Legenda por Sônia Ruberti